Olha, Jorge Rodrigues, de 54 anos, suspeito de dopar duas crianças de 10 e 12 anos para praticar o crime de estupro, passou por uma audiência de custódia na tarde de ontem e teve a prisão decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul. Durante as diligências, foi constatado que o suspeito utilizou o remédio Clonazepam. A delegada responsável pelo caso, doutora Cíntia Gomes, informou que as crianças passaram mal e foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento. Durante o atendimento médico, eles contaram que o homem é vizinho da família e havia os chamado para tomar um suco. Vale destacar que não é a primeira vez que este homem tentou cometer o crime. Diante dessa situação e do histórico, o Jorge deve continuar preso e está agora à disposição da Justiça. Então, este homem que você está vendo na tela, ele segue preso, teria tentado cometer o estupro de crianças vulneráveis e a perícia, o trabalho de investigação aponta que ele teria dopado essas crianças na tentativa de cometer o crime. Uma idosa de 70 anos, ela foi estuprada e agredida na madrugada de domingo por um suspeito que confessou ter recebido R$ 500 para cometer o crime. O delegado que atendeu o caso, doutor Júlio César de Lima, falou sobre essa ocorrência que aconteceu no município de Ponta Porã. A primeira delegacia de polícia de Ponta Porã realizou a prisão em flagrante de um homem acusado da prática de um crime de estupro. De acordo com o narrado no histórico da ocorrência e confirmado pelos policiais militares que tiveram presença no local, a vítima foi abordada próximo da sua residência e o autor a conduziu para um terreno onde, nesse local, já atentou contra a sua liberdade sexual. Após esse momento, o autor conduziu a vítima para a residência da própria vítima, onde novamente a violentou. Em determinado momento, a vítima conseguiu se evadir do local e, após acionar uma viatura da polícia militar que estava próxima da sua residência, os policiais se deslocaram até a residência, onde encontraram o autor ainda na casa da vítima, deitado sobre a sua própria cama e estava, inclusive, dormindo. Os policiais deram voz de prisão ao autor e, nesse momento, o autor resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força e, por essa razão, o autor também foi autuado pela prática do crime de resistência. O autor foi conduzido até a delegacia pelos policiais e, em sede de interrogatório policial, onde foi realizada a leitura dos seus direitos e garantias constitucionais, o autor confessou a prática do crime, inclusive afirmando que teria praticado tal conduta mediante um contrato realizado com a terceira pessoa, que teria pago o valor de 500 reais para que ele estuprasse a vítima como forma de amedrontá-la, para que ela deixasse a sua residência e essa terceira pessoa pudesse se apossar do seu bem imóvel. O autor foi autuado, conforme dito anteriormente, pelos crimes de estupro, com causa de aumento de pena em virtude da vítima ser uma pessoa idosa, inclusive com 70 anos de idade, bem como pelo crime de resistência. O autor segue agora à disposição da Justiça, onde passará pela realização de audiência de custódia, sendo, inclusive, representada pela sua prisão preventiva, onde aguardará o provimento do Poder Judiciário após a manifestação do Ministério Público. Meu Deus, quantos crimes bárbaros que nós estamos mostrando aqui, trazendo como registro, acontecendo em Mato Grosso do Sul. Esse homem aí teria recebido a quantia de 500 reais para agredir e estuprar uma idosa. Lembrando que este caso aconteceu no município de Ponta Porã. Mato Grosso do Sul.